Olá, como estão todos? Muito bom estarmos aqui novamente juntos para debatermos assuntos de interesse comum. Então, esta semana, ou melhor, ontem à noite, até então foi muita festividade, dia dos pais, essa alegria toda. E aí, ao final da noite, apareceu o tema para a gente conversar hoje de manhã, deixar aqui registrado para outras pessoas que forem assistir porventura. O título que se apresentou foi Emergência. Emergência. O nome, às vezes, ele assusta, né? Emergência. Uma emergência. Mas se nós pensarmos bem, vocês vão ver que a gente nunca está preparado para uma emergência. A emergência é algo que a gente relega a segundo, terceiro, quinto, décimo plano. Primeiro porque as alegações são diversas, né? Eu não quero ser pessimista, isso não vai acontecer comigo nem com a minha família. Existe uma chance de um em um milhão e toda uma série de alternativas. Por esses dias, bom dia, então, Prestes, bom dia, Maldesir, bom dia, Vidão, Vigda. Por esses dias aqui, semana passada, retrasada, eu indaguei aos filhos que moram comigo em casa, né? Eu falei, o que vocês fariam se, de repente, eu passasse mal e caísse? Eu me sentia, ah, por que você está falando isso? Não sei o que. Não, eu não estou falando isso. Eu quero saber qual seria o comportamento de vocês, afinal. Afinal, você depara com o seu pai que está fazendo mal, seu pai já sofreu um infarto algum do miocárdio. Então, a probabilidade grande de que o fato mal ter se repetido. Eles ficaram paradões, né? Vamos dizer, não sabiam o que responder. Porque a pergunta nos pegou de surpresa. Como a emergência pega de surpresa todo mundo? E aí é que está a grande diferença, você está preparado para a emergência ou você não está preparado para a emergência. Então, depois, no que nos responderam, eu falei, não sei, não sei lá o que eu faço, eu ligo para o SAMU e tal, mas até o SAMU chegar, eu contra-argumentei, e ele sempre perguntando, por que você está falando isso? Por que você está falando isso? Não estou falando por nada. Estou falando que pode ser uma possibilidade acontecer. Então, mas eu disse, muitas vezes, até o SAMU chegar, você precisa tomar uma série de providências. Ah, mas eu pergunto para o telefone do SAMU, patati patatá. Podia que se logue também? Então, aí eu pude perceber o quanto a gente está vulnerável em todas as áreas da nossa vida. Qualquer um de nós está sujeito a ter um mau súbito, algumas coisas assim que a gente lê todos os dias, né? Mas a emergência que eu quero falar com vocês hoje, para a gente trocar uma ideia, realmente não é alusiva apenas à questão do SAMU. A emergência é tudo, né? Outra coisa que eu penso, estou falando aqui para a gente começar o nosso papo, por enquanto está o meu monólogo aqui, né? Mas eu penso o seguinte, todas as vezes que eu vou deitar, por exemplo, eu moro em um apartamento, terceiro andar, o apartamento não tem elevador, e pergunto para mim mesmo, eu fico pensando assim, bom, se dá um curto circuito, se dá um curto circuito, que providências? Não consigo ver solução e começo a conjecturar uma série de coisas, né? Eu moro num condomínio que é muito estreitinho a passagem, para os carros, os carros ficam ao relento, né? E ficam parados nas laterais do caminho. Então, no meu condomínio, por exemplo, se nós necessitarmos de o acesso de um carro de bombeiros, não teremos acesso de carro de bombeiros, porque o carro de bombeiros não passa pelo espaço que tem para acessar o condomínio. Tem mangueiras, tem todas essas coisas. Então, são questões que você tem que estar pronto, você tem que estar preparado para... Eu pergunto para vocês que estão aqui comigo agora, aqui na sala. Algum de vocês, Vidão, Prestes, Valdecir, algum de vocês está preparado para emergência? Emergência de tudo mais do tipo. Amanhã a gente pode ter emergência financeira. Alguém se machucou, você precisa fazer uma viagem, negócios para atender alguma coisa. E aí? E aí? Como é que você se vira? Como é que você se viraria? Então, muito oportuno esse assunto ter vindo à tona, porque nós somos especialistas em ter solução para tudo, né? Se vocês conviverem aqui na comunidade do Vida Inteligente, então, aqui tudo é maravilhoso, né? Na comunidade do Vida Inteligente, é aquilo que eu sempre repito, tudo é paz, tudo é amor, tudo é fraternal, tudo é venerável, tudo é lindo, né? Mas e aí? Mas a vida não é só isso. Nós estamos, nós temos condição ou preparo para lidarmos com emergência? Nós vamos falando hoje da situação brasileira. No país, nós estamos vendo nossos vizinhos aqui, Venezuela, supermercados sem produto nenhum, acionamento de comida, uma série de coisas. Nós estaríamos preparados para isso? Você planeja sem ser pessimista? Isso não é ser pessimista? É ser realista? Você tem alguma estratégia, alguma coisa planejada na sua vida para enfrentar uma emergência de verdade? Uma emergência, na minha concepção, é algo que em 99,99% das vezes nos pega de surpresa. Por que nos pega de surpresa? Porque a gente jamais previu estar ou enfrentar uma emergência. Então aquelas pessoas que estudar, foi o que eu disse voltando ao começo da conversa, aí eu dei orientação para os meus filhos. Você sabe fazer massagem cardíaca numa pessoa? Não, não sei. Por que você não acessa então o Google, uma série de coisas e vai lá aprender como você aperta o coração, como você faz respiração boca a boca, uma série de coisas. Amanhã não precisa ser do seu pai, pode ser seu filho, pode ser sua mãe, pode ser seu avô, qualquer coisa assim. Então, dentro até da nossa concepção do país, das coisas que andam, mesmo os mais novos aqui, o fato é recente, quando o presidente, na ocasião, Fernando Collor de Melo, fez aquela retenção do dinheiro das pessoas. Reteve o dinheiro, congelou a poupança e todo mundo ficou na mão, fora os que tiveram informação privilegiada. O que aconteceu então? Todo mundo especulava, todo mundo adorava ganhar aqueles lucros fabulosos da noite para o dia, mas ninguém previu que aquela mamata, digamos assim, pudesse acabar. Então, todo mundo, ao invés de colocar as suas coisas para dar o capital de giro, por exemplo, no seu negócio, para investir comercial, essas coisas, não, todo mundo colocava o seu dinheiro nos bancos para usufruir da especulação financeira. E aí o que aconteceu? De repente o governo precisou de energia, não tinha de onde tomar, tomou do povo. Então, o que aconteceu? Emergência, que ninguém sabia. Ah, mas isso não se pode prever. Claro que se prevê. Quem é que garante para nós hoje, na situação que nós estamos enfrentando no Brasil, que é uma economia maquiada, todo mundo sabe disso, por que que isso não poderia acontecer de novo? Você guarda as suas reservas, se é que você tem? Você guarda as suas economias no banco? Se hoje alguém, desculpem, se hoje o governo faz uma nova atitude dessas, ah, mas é difícil acontecer. Difícil não, difícil pode ser, mas é impossível não. Como você se viraria? Teve gente que perdeu tudo, teve gente que tinha vendido imóveis para poder especular com dinheiro e ficou lá preso, ficou sem dinheiro, ficou sem imóvel, ficou sem receita. Nós estamos tendo o exemplo agora do meu país natal, da Grécia. Então, tem uma série de coisas que a gente precisa estar preparado. Pergunto mais uma vez, você está preparado? Vígden, como é que você está? Prestes? Qualquer um de nós já enfrentou emergências, né? Roberta, bem-vinda, Roberta. Roberta, você que sempre participa aqui, você já enfrentou alguma emergência na sua vida? Você está preparada para novas emergências? Nós hoje, voltando ao tema, voltando ao tema não, eu havia falado há pouco, é Vida Inteligente, o programa Vida Inteligente, tantas outras coisas bonitas que tem por aí, que as pessoas professam, que as pessoas dizem ter se encontrado e tudo mais. Maravilha, maravilha. Esse é um mundo real? É, claro que é, você está em um grupo com outras pessoas que têm as mesmas afinidades e que professem a mesma fé, acreditem nas mesmas coisas. Bacana isso, né? Mas e aí? Mas existe, eu não digo que isso aí seja um mundo surreal, mas existe um mundo real, um mundo do dia a dia, um mundo onde as coisas são presentes, as coisas são atuais. Eu estou semeando para o futuro, ó, que maravilhoso, mas eu preciso sobreviver até o futuro, para usufruir desse futuro. Preciso manter minha saúde, preciso ter um teto, preciso ter educação, inteligência para poder acompanhar todo esse processo e eu estou preparado para isso? Estou preparado para se alguma coisa acontecer e for necessária, uma mudança radical na minha vida, eu estou preparado para isso? A questão não é, no nosso programa hoje, não é discutir se nós estamos preparados. A questão principal, o foco é emergência, como nós nos portaríamos hoje, hoje em uma emergência? Hoje. Nós estamos aqui conversando, de repente, uma coisa imprevisível, digamos assim, bate um meteorito grande, um meteoro em alguma região da Terra. E aí nós sofremos, perdemos comunicação, muda-se uma série de coisas, e nós? E aí? E aí? Poma, grego, mas isso são coisas inesperadas? Concordo, gente, concordo que são coisas inesperadas, mas a emergência sempre é inesperada. Hein? Como é que a gente está? Então, quando o tema se apresentou, eu já percebi bem a proposta qual é? É fazer com que a gente esteja sempre atento, não pessimista. Precaução, caldo de galinha e água benta nunca fizeram mal para ninguém. Nós estamos preparados, precisamos estar preparados para as emergências da nossa vida. Pergunto mais uma vez, você está preparado? Prestes. Cara, na realidade, pensamos muito nisso. Bacana, Prestes. E estamos nos preparando para uma certa independência do sistema. Claro que não temos a ilusão de viver completamente a parte do status quo, mas estamos nos preparando. Temos um sítio na Forquilha, região da Grande Florianópolis, onde eu, minhas irmãs e primos, somos insetos e que nos damos muito bem, estamos construindo uma pequena vila autossustentável. Parabéns. Isso é cabeça. Primeiro, onde você está falando, Forquilhas, é um lugar maravilhoso. É meio distante daqui do centro de Florianópolis, é outro município, São José, perto da Pedrita, da Pedreira, ali que tem. E é um lugar muito gostoso. Fazer, se afastar do grande centro, fazer uma pequena vila sustentável, maravilhoso. O que é isso? É precaução. Precaução, além de vida saudável, de uma série de outros fatores. Como é que você sabe amanhã? Amanhã, que nem eu dei o exemplo da Venezuela. Falta comida em todo o supermercado. E aí, o que você vai fazer? Opa, o Prestes aqui, talvez não seja a ideia dele, claro que não, mas eles vão plantar, eles vão ter, eles vão ser autossuficientes, vão ter o que comer, pelo menos, para você ter o que comer. Esse corpo que abriga toda a nossa inteligência, toda a nossa consciência, tudo isso aqui, aí já tem jeito de se alimentar. Saco vazio, não para em pé. Então, a partir daí, você continua tendo forças, condições de ter as ideias para se adequar ao novo tempo, digamos assim. Isso, 19 quilômetros do centro de Florianópolis. Como diz o Prestes, é um lugar maravilhoso, eu já fui até lá, maravilhoso. E você? E você, o que você tem pensado nisso? Emergência é tão ampla, tão amplo esse tema, tão amplo as emergências que aparecem? Quando a gente fala em emergência, todo mundo pensa em questão de saúde, acidente, essas coisas. Não é isso, não é isso. Nós temos que estar atentos e preparados para as surpresas que a vida nos proporciona. E a gente nunca está preparado para isso. Ah, isso nunca vai acontecer comigo, isso não vai acontecer na minha casa, isso não vai acontecer no meu trabalho, isso não vai acontecer com o meu filho, com a minha sogra, com o meu pai, com o meu namorado, com o meu marido, com a minha mulher. Nada. Roberta, lembrando que emergência é saber viver sem energias elétricas, meios de transporte e pensando bem, somos bem dependentes de tudo isso. Sim. Agora eu faço a pergunta, aproveitando o que a Roberta escreveu. Você percebeu quando falta luz na sua região? Claro que já faltou uma vez, já faltou. Recentemente aqui nós passamos, onde foi? Fui lá, foi no aniversário que eu fui da minha mãe agora, em 8 de julho, em São Paulo. Eu cheguei lá às 2 da tarde e houve um problema na região da Paulista, região do bairro nobre de São Paulo, lugar mais nobre. Houve um pequeno problema num poste ali da região do viaduto pedroso e a luz voltou somente após 10 horas horas sem luz, absolutamente sem luz, 10 horas. Então, eu disse lá em São Paulo, imaginem só, uma megalópole com todos esses recursos fabulosos que tem pessoal habilitado para fazer isso, e meus sobrinhos foram até o local que conseguiram descobrir e disseram, olha, não estamos conseguindo descobrir qual é o problema. Depois finalmente descobriu-se, mas levou-se 11 horas. Então você já pensou, 11 horas em São Paulo, sem luz, pessoas que carecem, e aí? Pessoas que dependem de oxigênio para ficarem vivas, pessoas que dependem de instrumentos elétricos, como falou agora a pouca Roberta, para se manterem vivos, pessoas presas em elevadores. E aí, como se porta numa emergência dessa nos elevadores? Como viver sem luz? Como viver, como cuidar das pessoas? Você tem velas na sua casa? Você tem lanternas na sua casa? Como você se viraria? Hein? Então, são pequenos detalhes que a gente acha, olha, isso aí é tão difícil de acontecer, Eustáquio. É tão difícil, mas acontece, meus queridos. Nós estamos dando exemplos que a Roberta deu e que eu estou dando aqui, mas tem N outras coisas, N outras coisas que a gente precisa estar atento. E a gente nunca está atento para isso. A gente viaja tanto nessa mente fabulosa aqui que nós temos, com as nossas crenças, com os nossos sonhos, com os nossos ideais, que esquecemos do trivial, do cotidiano, do factível, do possível. É isso que a gente quer chamar atenção hoje. Rosângela, opa, quem está aqui, bom dia para todo mundo, né? Esqueci de cumprimentar. Vamos dar aqui um pouquinho para o poder, né? O Valdeci de Guarulhos diz o seguinte, nós podemos planejar a vida, mas não temos controle sobre o que vai acontecer. Estamos sujeitos a tudo, não saberia o que fazer. Aí é que está. Aí é que está. Mas o Valdeci, então faz o que eu estou fazendo, vamos dizer. Não sou eu para ensinar alguém, nós estamos aqui para trocar, para nos ajudarmos, né? Mas comece a pensar nisso. O que aconteceria se eu chego em casa e encontro uma situação assim? Se a luz acaba? Se eu acordo e não consigo respirar? O que eu vou fazer? Vou morrer quietinho? Tem algum código? Estabelecer um código em casa? Bater? Bato na parede? Eu tenho alguma coisa do meu lado? Ninguém espera uma coisa dessa. Tem alguma coisa, um vidro que eu possa quebrar para chamar atenção de alguém da casa, essas coisas. E não, a gente não pensa em nada disso. Mas nós temos que pensar em situações assim. Emergência, o próprio nome já diz, acontece quando a gente menos espera. Eu concordo com o que você disse, são coisas que a gente não prevê, mas exatamente por serem imprevisíveis é que nós temos que estar atentos. Temos que estar alertas quanto a isso. Vamos lá. Prestes. Diz que a Roberta tem razão. Planejamos plantar. Temos uma nascente de água no terreno. Um dos meus primos é engenheiro elétrico e estamos estudando fontes de energia com geradores de roda d'água, eólico e até uma experiência com gerador magnético. Olha, isso que é cabeça, isso que é inteligência. São catastrofistas? São apocalípticos? Não. São pessoas que querem viver bem e ao mesmo tempo, independentes e não sujeitos a ficar sem saber o que fazer numa emergência. Podem, certamente, podem até evitar uma emergência, mas podem, podem não evitar uma emergência, mas podem certamente minimizar os efeitos dela. Rosângela, Prestes, você tem razão e vejo que está fazendo as coisas bem planejadas, mas emergência é emergência. Como poderíamos arranjar água potável numa emergência? Bom, isso é verdade. Isso é verdade, mas aí mais uma questão de se preocupar. Bem tocado aqui, Rosângela, o problema da água, a água nunca vai faltar no planeta. Nunca vai faltar água no planeta. Primeiro que três quartos da água são água salgada. Ah, mas a água salgada não se toma. Conversa. Tem a dessalinização e a água salgada evapora. Evapora da chuva, a chuva não vem salgada. Então não vai faltar água nunca. Nós podemos acabar com a potabilidade dela. E outra história. Então, mas é mais uma questão para se conversar. Eu lembro, e já repeti, já falei para vocês aqui, e vou dizer de novo, quando eu tinha representação, eu vim para Santa Catarina com uma representação. E esse amigo que me deu a representação de uma grande sociedade anônima, era dele, ele representava alguns produtos de guerra do país dele, a outrora, Yugoslávia. E uma das coisas que eu comercializava era uma espécie de... Se você olhasse para aquilo, você ia achar que era uma garrafa térmica grande. E simplesmente era o seguinte aquilo lá. Aquilo lá tinha um filtro dentro. Era o tamanho de uma garrafa térmica mesmo, uns 30 centímetros, 40 de altura. Você podia excretar dentro dele, você podia pegar água de esgoto, você podia fazer o que você quisesse dentro daquela coisa e você transformava aquilo em água potável. Água potável. Como? Tinha filtros, tinha uma série de coisas lá que você fazia isso. Então, por que que construíram isso? Para a guerra, para aquelas pessoas que são submetidas a lugares, vivem em lugares extremos, sem ajuda, sem nada. Mas, o que eu quero dizer com isso, é que as alternativas existem. Você tem que estar preparado. Você, como a Rosângela pregou bem aqui, falou, nós estamos preparados? Então, vamos pegar água da onde, hein? E aí? Não choveu. Aconteceu alguma coisa, não vai chover. E aí? Eu tenho que saber prospectar água, tenho que saber, seja com a varinha de condão, seja com qualquer coisa, um reservatório. Eu tenho que ter alguma coisa que me dê condição de sobreviver um tempo suficiente para eu procurar outras fontes de água, como ela disse. Com isso, a gente tem que estar sempre atento e sempre achando que há uma possibilidade que pode acontecer. Roberto, um exemplo radical, se uma explosão solar atingir a Terra, a bateria de todos os carros pararia de funcionar. E não teríamos sequer como sair de casa. Isso é... Nós sofremos a influência das explosões do Sol todos os dias, né? As explosões solares, né? E tem 11 anos que o Sol fica mais intenso, a atividade mais intensa, e 11 anos que ele fica mais calminho. Nós estamos agora na época das atividades mais intensas das explosões solares. As explosões solares, além de mexer com o magnetismo, mexe com tudo ali, né? Comunicação, pode fazer o... Como é que se diz as rotas? Os instrumentos de avião ficarem loucos, perder o sinal, uma série de coisas. Então, como a gente pode estar preparado para isso? Na questão do automóvel, ótimo. Tem bicicleta, você tem que ter a bicicleta em casa, tá vendo? Você vai... Você não vai andar de automóvel? Você vai ficar em casa? Não. Tem patinete, tem a sua saúde, você vai a pé. Tem uma série de outras coisas alternativas. Você precisa estar preparado para as alternativas. Nós não temos aqui... Nós não temos vela em casa? Todo mundo não tem vela em casa? Tem. Por quê? Ah, porque se acabar a luz, eu tenho luz em casa. Então, pô, transfira essas possibilidades para toda a questão da sua vida. É isso. É isso que a gente tem que ficar atento. O Prestes diz o seguinte. Vocês já assistiram algo sobre Bushcraft na internet? Sobre vencialismo. Olha só que interessante. É interessante. Apesar de estarmos falando sobre... Não acho que estamos submetidos a pensamentos de medo ou catastróficos. Acho que já percebemos a sociedade como práticas nocivas e saúde hoje. Então, por termos filhos, queremos proporcionar uma qualidade de vida para o desenvolvimento deles. Bingo. É exatamente isso que nós queremos. Mas para aí que seja possível, você não está preparado. Inclusive, se você puder, enquanto a gente está conversando aqui, ô Prestes, passa aqui que eu digo ao vivo para aquelas pessoas que não vão ler. Vê aí se você acha um site aí que a gente possa passar aqui. Por favor, ô Prestes. Sobre vencialismo. Isso é muito interessante. Eu nem conheci esse termo. E eu vou ser o primeiro a ler sobre isso. Então, por favor, enquanto nós estamos conversando, vê se você consegue colocar para nós sobre isso. Então, nós devemos ter... Eu tenho aqui, de muitos anos atrás, só que é meio alusivo a outra coisa, né? Que a gente tem que estar previsto. Aí é uma invasão extraterrestre, essas coisas todas. Mas existe um manual de sobrevivência americano, chama-se 101. Fabuloso, fabuloso, fabuloso. Então, mostra todas as emergências que podem acontecer e todas as sobrevivências, as formas de sobrevivência que a gente poderia aproveitar. E as chances de a gente sobreviver dentro de uma emergência vai em função do conhecimento que nós temos para enfrentar esse tipo de emergência. Prestes. Renata, bom dia. Tá bom? Bora, boa, Renata. Sisi também. Nós estamos falando aqui sobre emergência. Se todo mundo estaria preparado para uma emergência. Não essa emergência catastrófica, como a gente vê por aí, a emergência apocalíptica, mas sim as emergências do nosso dia a dia. De repente, acontece alguma coisa e nós não temos situação... Aí, Walter Santos. Walter, tudo bem? Walter Santos. Quanto tempo, né, Walter? Beleza? Prazer em ter você aqui. Então, você está preparado para uma emergência? Voltando ao assunto que nós estamos conversando. Em absoluto, não. Não estamos. Eu moro numa cidade litorânea, Santa Catarina. Moro num estado onde recentemente temos tido alguns problemas de tornados, tufões, sei lá como é que chama isso, cada vez com mais frequência, mas que nunca tinha acontecido. E a cidade, as cidades onde aconteceu isso, vocês viram recentemente, porque passa na mídia nacional, isso não acontecia antes. E por não ter acontecido antes, ninguém havia previsto isso. E o que aconteceu, claro que contra a natureza, nós somos indefesos, indefesos, indefesos contra a natureza. Mas nós podemos minimizar uma série de coisas. Então, se a gente veja lá, quando você vai construir uma casa, você tem que prever que aqui não chove, nunca choveu aqui, mas amanhã pode chover, nós estamos acostumados a ver tanta mudança climática, tantas coisas acontecendo, se transformando. Olha só, nós estamos em pleno inverno aqui, Florianópolis, no sul do país, onde tradicionalmente é gelado, onde todo mundo vem pra cá visitar, vem ver neve na região de São João Joaquim, na serra, todos esses negócios. Pô, tá fazendo 30, 31 graus, isso é normal? Não. Nós estamos preparados pra isso? Não, não estamos preparados pra isso. Mas se amanhã esquentar, ou se amanhã der um frio danado, nós estamos preparados pra isso? Não, não estamos preparados. Por quê? Porque a gente acha que a possibilidade é muito pequena. O grau de isso acontecer, a possibilidade é íntima. Prestes, também é interessante procurar por sobrevencialismo urbano, que dá opções de sobrevivência em casos de catástrofes em áreas urbanas, é isso mesmo. Lembra, então, vou dizer aqui a palavra, sobrevencialismo urbano, sobrevencialismo, sobrevivencialismo, sobrevivencialismo e sobrevivencialismo urbano. Vamos pesquisar isso aqui, quem achar alguma coisa, poste na comunidade de vida inteligente, eu farei isso ao final do programa também, mas é muito interessante que a gente esteja preparado pra isso, pra essas questões. Então, nós temos que, se nós queremos construir, se nós queremos um mundo maravilhoso, tudo isso que a gente fala aqui, né, nas comunidades, tudo é fácil, né, tudo é maravilhoso, tudo é lindo, tudo é fantasioso também, né, porque é tudo, não tem nada contra, tudo bonito. Então, se a gente pudesse viver como a gente vive na comunidade, né, nossa, tudo é maravilhoso, tudo é bonito, tudo é certo, tudo é fácil, tudo está escrito futuro, nós já planejamos, já vivendo no futuro e tudo, e aí? E aí? Mas é isso aqui, e se, e se nos acontece alguma coisa hoje, como é que nós vamos ter condição de chegar naquilo que a gente planeja? Se no meio do caminho aconteceu uma coisa que a gente chama de imprevisto, ou seja, um não previsto, e nós não estávamos preparados. Você hoje está preparado pra uma doença sua ou alguém da família? Ó, pode acontecer, mas você está preparado? Estou perguntando, você tem convênio médico? Você tem condição de arcar com despesas hospitalares, com o traslado, com a pessoa, você deixar trabalhar, ou a pessoa, você tem condição de continuar vivendo sem essa renda e tudo isso aqui e tal, ou não tem? Mas tá, e o que você fez pra isso? Ah, não sei, eu nem poupar eu consigo? Ótimo, mas e aí, você pensou nisso? Tem uma previdência privada, por exemplo, guardar um dinheiro pra uma emergência e tudo isso aqui? Ah, nunca sobrou. Então, e na hora de acontecer, o que você vai fazer? Vai correr atrás desesperado? Vai fazer, vai fazer, depois que a emergência aconteceu, você vai fazer pior tudo aquilo que você podia ter feito antes e minimizar essa emergência. Tá, Prestes, hoje em dia se acha até o que fazer em caso de apocalipse zumbi? O que que é isso, apocalipse zumbi? É bom, seja lá o que for, é a verdade, porque se você for ver, se você for ver na internet, que eu acho que a coisa mais fantástica que inventaram aqui, tem de tudo dentro da internet, né, mas eu sempre vou na parte boa, né, tem duas partes na internet, a parte boa e a parte ruim, eu só frequento a parte boa. É fácil você achar, é só você escolher aquilo que você quer e aproveitar o que ela tem de bom. Então essa questão do que as pessoas passam, essas contribuições bacanas que muita gente coloca ali, isso é fabuloso. Isso é pensar no próximo, isso é a prática, é a teoria e a prática a mesma coisa, né, porque tudo que a gente fala aqui, volta a dizer, nós que vivemos na alegria da comunidade, essa fraternidade, essa fraternidade, não sei o que, e aí? Na prática a gente vê que é totalmente diferente, né, são discussões, são subgrupos, é um falando mal do outro, um querendo passar a perna no outro, e assim vai, Ah, Grêmio, como você é linguarudo, né, eu sou linguarudo e tal, estou falando de generalizante, estou falando de sua voz aqui, todo mundo é assim, todo mundo é assim, e é uma pena isso, é uma pena, porque, olha, para a gente chegar onde a gente pelo menos quer, né, olha, podemos esquecer o tempo daquilo, essa referência que nós temos, e por quê? Está muito distante, como eu disse no meu programa de quinta-feira passada, olha, não sei de onde vocês conseguem ver, essa coisa que eu não vejo mesmo, né, eu acho que eu procuro fazer, ser uma pessoa íntegra, correta, fazer alguma coisa pelo meu próximo, né, mas, para garantir o meu bem-estar, dos meus, dos meus que eu digo, são 7 bilhões de pessoas, né, porque só pensando dessa forma é que eu posso viver bem, não é possível viver bem, se eu faço parte do todo, como eu já disse aqui, ou como a gente fala tanto, né, nós falamos tanto sobre todo, sobre sempre dos aqui, e, ou a gente não entende, ou a gente não age dessa forma, né, então é claro, que, se todo mundo, se todas as pessoas do mundo estão bem, eu vou estar bem, questão de malandragem, então eu tenho que ficar sempre mentalizando para que todo mundo fique bem, para que eu também possa ficar, e não pensar só em eu ficar bem, e o resto não ficar bem, porque não adianta eu conviver em um lugar onde só eu vou ser feliz, isso é possível, você conviver em um lugar onde só você é feliz, não existe isso, não existe isso, é uma coisa que você morar sozinho no Himalaia, lá em cima, numa montanha, a hora liga, vamos lá, Cici, é o planejamento, as formigas fazem melhor que nós, isso mesmo, Cici, preste-se, falando sério, os corpos de bombeiros, às vezes oferecem cursos de primeiro socorro, olha aí, boa, boa, bem lembrado, bem lembrado, o início da nossa conversa, quando eu perguntei para os meus filhos o que eles fariam se por acaso me achasse um dia passando mal, ou eu começasse a passar mal, não tem isso, precisamos, no mínimo, no mínimo, no mínimo, ter noções de primeiros socorros, e isso nós estamos falando em questão de saúde, nós temos uma série de outras coisas que vocês podem fazer, se os bombeiros dão curso disso, daquilo, tenho certeza que também, como é que se diz, a defesa civil ensina outras coisas, procure a defesa civil da sua cidade, se acontecer isso, se estourar alguma coisa, se faltar luz, se pegar um fogo, como você evita a propagação do fogo, o que você tem que fazer, você tem que dar no pé, jogar água na eletricidade, ou desligar o disjuntor e sair correndo, então tem uma série de coisas que a gente não está preparado, não estamos preparados, e por não estarmos preparados, a proporção sempre fica muito mais dolorosa do que poderia ser. Muito bons vídeos, o Prestes diz que é muito bom. Então, generalizando tudo e finalizando, estamos com 35 minutos, nosso objetivo não estende muito, mas o Prestes fala mais alguma coisa. A SAB, grego, tem tendência a crer que, como diz nosso amigo Jorge, a vitória da humanidade é total e condicional. Realmente acredito nisso hoje. No entanto, acho que um certo caos social há de acontecer por conta das pessoas que não se adaptarão. Rapidamente a transição de planejamento social. É, isso aí eu vou, eu espero, espero estar presente para ver essa transformação, que eu adoraria ver essa transformação, parece. O Jorge diz que a vitória da humanidade é total e condicional. Não sei, eu não sinto isso, eu não sinto isso. Acho que nós estamos, nós estamos caminhando ainda para, sei lá, estamos caminhando. Falta muito, falta muito, falta muito, mas falta o quê? Falta a gente estar preparado para a emergência. O que é emergência? É tudo aquilo que o que o Prestes acabou de dizer, eu considero isso de emergência. As pessoas se adaptarem à transição de planejamento social. Você está preparado para a transição do planejamento social? Você está preparado para viver harmonicamente? Você está preparado para derrubar o muro da sua casa, tirar as graves das suas janelas? Hein? Isso é metafórico. Você está preparado para isso? Você tem coragem para isso? Oh, sei lá, né, grego? É relativo, né? Hoje está difícil, né? Então, o que daí? Está difícil. Então vamos botar o pé no chão. Então, vamos nos preparar, vamos ficar espertos, né, vamos dizer assim, preparando-nos para a emergência, tendo vela em casa, vela em casa é um metafórico também, tendo vela em casa, tendo água potável guardada, né, tendo recurso para poder se manter enquanto o capitalismo for a forma de se adquirir ou de se manter nesse planeta. Então, é isso que nós temos que estar preparados para esse tipo de emergência, certo? para uma explosão solar, como disseram agora há pouco, os efeitos que ela traz aqui. Estaríamos preparados? Não. Como é que a gente vai ver se a temperatura aumenta aqui? O que você vai fazer? Se você mora em uma cidade de litorânea e você corre o risco de a água subir, o que você vai fazer? Você já planejou o que você vai fazer? Porque quando você já pensou em fazer, você já não faz mais porque você já não está aqui, já foi. Então, não é questão de fugir de fuga, é estar pronto, estar preparado, estar esperto. O vijai-orai, que a turma deturpou para a religião, né, vijai-orai, ficar olhando e rezando, não é assim, não é? É mais profunda a questão, é você estar se preparando para isso. Marcos Martins, bom dia Marcos, estou feliz, é a primeira vez que interajo com o Fabuloso Vídeo Inteligente, ó, bacana, pensei que você estava falando fantástica, eu vi fantástica, você estava falando da Fabulosa, mas é isso Marcos, nós estamos discutindo aqui, debatendo sobre emergências, nós estamos preparados para essa emergência, né? E, Grego, não é até as 11, não é até as 11, a gente pode ir até as 11 aqui, mas eu não tenho horário, mas muita gente trabalha, muita gente está dentro do expediente, tem gente, agora está menos, né, porque paramos, era diário e depois do meu infarto passou, ficou um tempo sem e agora nós estamos voltando com ele semanal, né? Mas tinha um velho hábito, a turma, como é que se diz, ficava no trabalho e como não podia ficar no vídeo, né, aí as pessoas ficavam só no áudio ouvido, ouvido inteligente, mas aí fica difícil interagir e tal, então, é assim, o importante é que devagarinho nós estamos voltando e o mais importante ainda é que logo em seguida vai para o YouTube, onde fica lá para quem quiser assistir, né? Quem quiser assistir, não são muitos que assistem, não são muitos que assistem, até eu me admiro bastante, porque mais uma prova, estamos aqui para criticar, estamos aqui para criticar, chama atenção sobre realidade, mais uma prova de que muito pouca gente se interessa pelas coisas que diz se interessar, né? A comunidade Vida Inteligente, o programa Vida Inteligente no Facebook, na semana passada completou o número de 11 mil associados, até os moderadores, as pessoas que me auxiliam, não, auxiliam, mas fazem quase que tudo, né, da comunidade Vida Inteligente, queriam fazer alusão aos 11 mil, falei, não, não faz, não, deixa eu passar quietinho, que não significa absolutamente nada, o número, o número 11 mil não significa absolutamente nada, as pessoas entram em comunidade por entrar, porque alguém mandou entrar e tudo isso aí, então, se você for perceber, se você for perceber, muito pouca gente participa das comunidades, né? Nós temos 11 mil pessoas, mas 60, 70, 80, 100 pessoas se manifestam na comunidade, então, quando a gente faz esse tipo de programa e a gente coloca no YouTube também, você vê pelo número de pessoas que assistem depois, que realmente, claro, isso aqui o nome é Vida Inteligente e Interativo, que é o Vida Inteligente e tal, 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 então, tem uma comunidade que tem 11 mil pessoas, algumas pessoas deveriam assistir o Vida Inteligente e Interativo, mas não o fazem, algumas pessoas deveriam assistir o Vida Inteligente, o programa Vida Inteligente, que não o fazem, mas onde estão essas 11 mil pessoas, o grego, sei lá, não sei, talvez estejam viajando por aí, talvez estejam já no novo mundo, já criaram, deixa eu ver lá, já estão vivendo muito bem, o terceiro milênio, o novo ciclo, né? E por isso não estão vivendo aqui hoje, galera, é que estão para lá e eu não consigo alcançá-los e nem estar junto, só pode, né? Só pode, porque, como é que é isso? É a mesma coisa do que pegar a torcida do, todo mundo se diz, todo mundo está no site do Corinthians ali, mora em São Paulo, o site está lá, tem 100 mil inscritos no site do Corinthians, vai no estádio de futebol ali, tem 200 pessoas, mas cadê os outros 11 mil? Ah, não, talvez venha no outro jogo, aí vai no outro jogo, passou no outro jogo, não tem o mesmo número de pessoas, ou menos, ou 10% a mais, o que é isso? Vai lá saber, cadê esses corintianos? Não sei. Tá, eu falo assim, metáfora, por exemplo, então vai ser exatamente isso. E aí a gente é taxado de chato, de falador, disso e daquilo, é a verdade, não é fácil não, nós vamos levando, não interessa. Mas, para mim, o que vale é isso aqui, é ter um espaço para conversar com pessoas com os mesmos ideais, conhecendo-as fisicamente, pessoalmente ou não, e verdadeiramente pessoas que acompanham esse tipo de trabalho, são aquelas que verdadeiramente estão afim de realmente fazer mudar. claro que eu estou generalizando, tem gente que trabalha e não pode estar aqui, tem gente que não consegue assistir, e aí as justificativas é que não faltam, mas é isso. Então, eu acho que o processo, pelo que a gente presencia aqui, já vou ler aqui, o processo que a gente presencia é infinitamente mais lento do que se divulga por aí. Então, por isso que eu repito, esse mundo que vocês estão vendo aí, essa transformação humana que vocês estão vendo aí, eu não estou vendo. Está certo que eu não estou bom da vista direita, mas eu não estou vendo, não vejo nada disso. eu vejo algumas pessoas se esforçando, algumas pessoas realmente lindas, lindas, ah grego, mas todo mundo é lindo, que bacana, é filosofia, eu acredito que todo mundo é lindo, mas tem que tirar as máscaras para mostrar essa beleza, ninguém quer tirar, ninguém quer tirar. Vamos voltar aqui para agora ler o que o Marcos, que entrou depois, me falou aqui. Marcos, do meu ponto de vista, vejo que existe um grupo muito crescente que precisa ser visto por um ângulo melhor, esse grupo são os ateus, o ateu é desperto, eu considero que seja desperto, mas não aquele ateu que combate nenhuma outra religião, aquele que não crê e basta. Marcos Martins, o Prestes pergunta que tipo de ângulo, e o Marcos responde, o grupo que mais cresce no conceito religioso, no meu ponto de vista ateu não existe, o que existe são cada vez mais pessoas que não aceitam os antigos dogmas, e por não encontrarem alternativas, declaram-se ateus. É isso aí, mas como a gente está muito preso à religião, Deus, ateu é quem não acredita em Deus, eu acreditei muito em Deus, dessa forma como fui ensinado, como eu nasci, eu nasci dentro da ortodoxia, me batizaram, me falaram um monte de coisa, aquilo entrou em mim, ficou aqui impresso. Depois, quando eu pude pensar sozinho, falou, opa, não é bem assim, o que é isso aí? Virei ateu? Não. Eu tenho minha outra concepção, eu tenho minha concepção. Mas o meu criador, ele não é antropomorfizado e ele não é algo que eu consiga definir hoje. Nem sei o que é isso, mas que algo, alguma coisa criou tudo isso aqui que a gente está vivendo aqui é indubitável. Veja que um ateu acredita unicamente em si próprio, diz o Marcos Martins. Então eu sou ateu. Se é assim, eu sou ateu. Hoje eu só acredito no pulsar das minhas veias. E eu acredito em algumas pessoas que eu percebo que são limpas, são lindas, que a minha energia entre em simbiose com a energia dessas pessoas. E por aqui mesmo, pela interação virtual, não preciso estar presente fisicamente com essas pessoas. E acreditando em si é que o novo conceito mostra. É isso aí. Então, acho que dá para a gente começar a semana pelo menos pensando, né? Pensando. O Prestes está falando aqui que bom que ele, o Prestes, voltou. Só estou esperando ele um dia voltar lá para assistir ao vivo o vídeo. Gente, o Prestes é uma pessoa sensível, o Prestes é uma pessoa que faz um bom trabalho. O Prestes faz a parte dele, né? Assim como todos que estamos aqui hoje, acredito que façamos ou tentemos fazer a nossa parte, né? Não esperando absolutamente nada, nem recompensas, nem coisa nenhuma. Mas simplesmente é um bem-estar próprio, né? É uma gratidão própria. A gente se sente bem fazendo isso. A gente se sente bem. Não espera louros, não espera reconhecimento, não espera nada, porque a gente vive para servir. Isso é bacana. Isso que me dá alento de continuar fazendo essas coisas. Falando para cinco pessoas, para três pessoas, para dez pessoas. Porque é muito melhor você falar para cinco pessoas, dez pessoas que ouvem ou que pensam igual a você, do que você falar com milhares de pseudo pessoas ou pessoas que não existem ou que fazem questão de estar presentes sem estar, né? Aí me lembra aquela que muitos dos que estão não são e muitos dos que não estão são, né? Quem falou essa frase e cabe bem aqui. Então, Cici, fico pensando em quantos filmes já vi no cinema que falaram sobre mecânica quântica, Kingsman, Lucy, até Homem-Formiga e ninguém se liga. Ahá! Boa! Boa! Por que você percebeu isso? E por que você escreveu isso e ninguém escreve? Por que a gente não vê esse tipo de conversa nas comunidades, hein? Por quê? Não sei. A resposta está aí. Prestes agradecido, meu chapo, mas tenho trabalhado na quinta-noite. Assim que puder, estarei lá de novo. Isso aí. Isso aí. Aparece lá. Importante é o trabalho. Parece que eu trabalho. Nós fazemos o nosso. O importante é que a gente esteja ligado, porque a gente sabe, a gente sente que nós verdadeiramente estamos ligados por um mesmo ideal. Com os pés no chão, né? Com os pés no chão, que isso é o mais importante, e vivendo cada dia como se fosse único. Isso que é verdade. Nós temos que viver na temporalidade. E a temporalidade, o que que é? É a ausência do tempo. A ausência do tempo significa o quê? Que a única coisa que é real, a única coisa que existe é o aqui e o agora. E é esse momento que nós temos que vivenciar. Que esses momentos é que vão plantar sementes de sei lá quando, né? Bem, Marcos Martins, já combinei com a minha esposa e até com a minha filhota de seis anos. Até ela quer conhecer o Greg e o Jorge. Isso é bacana. Isso é bacana. Nós venho, assim, pra ver duas pessoas normais. Nós somos normalíssimos. Pelo menos eu, né? O Jorge, claro que não é. E nós somos pessoas que gostamos do que a gente faz. A gente tem o prazer de receber as pessoas. A gente tem o prazer de fazer o programa cada quinze dias. Eu tenho o prazer de fazer o programa toda semana. Fazer o interativo aqui também. Então, a gente fica muito grato quando crianças, como o Felipe, vai lá no nosso estúdio. Fica atento. Se interessa pelas coisas. Ele tá entendendo alguma coisa? Eu não sei. Mas aquilo lá tá ficando impresso no ser dele. Pode não entender hoje, mas amanhã, quando alguém falar alguma palavra-chave, ele vai se recordar. Então, isso é bacana. Isso é bacana. Em proporções pequenas, em doses homeopáticas, nós chegamos lá. Mas sem ilusão. Sem criar expectativas. Sem viajar em espaçonaves ruins que não levam a lugar nenhum. É isso. Então, eu conto muito com a amizade, o carinho e a fidelidade de vocês. Porque eu sei que vocês, assim como a gente, promulgam, professam o mesmo pensamento e tem o meu ideal. A gente viver bem no mundo harmônico e materializar o que a gente fica aqui elucubrando verbalmente. Ok? Então, 50, 10 e 50, eu quero que vocês tenham uma linda semana sempre. E encontro vocês na quinta-feira, no Vida Inteligente, com uma entrevista maravilhosa. Eu vou fazer uma entrevista com o Dr. Tales. Ele é especialista, ele é cardiologista e ele é especialista em medicina, medicina esportiva. Assim, aquela medicina realmente acompanhada por médicos, né? Que fazem com que os cardiopatas ou as pessoas mais idosas tenham específicos, exames específicos, exercícios específicos acompanhados por profissionais de medicina. Então, é bom profissionais que conhecem os sintomas ou o que que as pessoas passaram. Então, vai ser bom para todo mundo. Emergência, profilático, esse é o Vida Inteligente. Sempre traz temas para que possam acrescentar para as pessoas. Então, eu muito obrigado a todos vocês, um fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau. Opa, só um minutinho antes de a gente acabar, só vou colocar mais do que o Marcos falou. Grego fala para o Jorge falar mais sobre a cosmogênese, sobre daqui não passarás. Acho que é um tema muito apropriado, pois precisamos saber do potencial e dever de nossos humanos. E pararmos de ficar olhando para o céu, esperando e esperando. Acho que chega. O interessante, porque eu acredito que o Jorge não queira falar, ou ainda não seja o tempo, porque eu já cobrei dele isso da cosmogênese. Mas, como envolve muitas coisas que ele diz serem internas da Sociedade Brasileira de Ubiose, eu compreendo o fato dele não poder falar. Então, quando ele acha que não pode desenvolver um assunto sem expor coisas internas da SBE, então ele diz amorosamente que eu não posso tratar desse assunto. Eu voltarei a conversar com ele sobre o tema e vamos ver se chegou o momento, se pode ou não pode. Assim como vocês viram na semana passada, a questão que eu cobrei dele da biografia do professor Henrique José de Souza. Então, é assim, vamos aguardar e, quem sabe, em breve nós tenhamos alvíceras. Então, fraterno abraço e um feliz sempre, meus queridos. Tchau.